Mas as Mad Max, elas vão despencar o preço, vai cair assim, mas vai chegar o momento que elas vão parar de despencar o preço, tá gente? E algumas, como eu falei no outro vídeo, fez até um corte na outra live, elas vão começar a valorizar, mas vai demorar, gente. Por exemplo, os clássicos neoclássicos, Shadow 600, Dragstar 650, Virago 535, Virago 250, são neoclássicos, Shadow 750 será um baita neoclássico. Querem colecionar motos? Tipo assim, daqui a 20 anos, não tô falando 10 anos não, tá gente? 20. Daqui a 20 anos essas motos serão supervalorizadas. Vou repetir, Shadow 750, carburada ou injetada, mas a injetada vale mais, Shadow 600, Dragstar 650, Virago 535, Virago 250, 250 vai valer mais do que a 535, tá? Mas a 535, ela tá muito difícil de achar hoje em bom estado, é uma relíquia. A moto além de linda, ela é um demônio, essa moto é um pequeno demônio, quando ela é bem ajustada, é um demônio essa moto. Não será tanto assim, mas vai ter seu apelo. As Intruder, 1400 e 800, não vai ter tanto apelo assim não, mas vão entrar como neoclássico também. Mas elas já são motos mais pesadonas, elas não tem um apelo muito legal no mercado, mas vale pra quem gosta de colecionar. Tinha uma aqui que eu, ah, obviamente Midnight Star, Midnight Star da Yamaha, neoclássico. Vai demorar um pouco mais, mas também é um neoclássico. Harley Davidson, 883, carburada, carburada, 883, carburada. E as variantes injetadas também, todas as 883 e as 1200 serão também neoclássicos. Todas, mas as carburadas, elas vão ter, as 883 carburadas vão ter uma valorização absurda. Tio Chico, você é doidão, carburada, sim, as carburadas. Porque elas tem um ronco diferente, elas tem, inclusive, motos 4 cilindros. Como a gente tá falando aqui mais de moto custom, eu vou falar de carburada custom. Mas se a gente fizer aqui só um parênteses e falar de motos neoclássicas, carburadas, 4 cilindros na realidade. As carburadas, GSX 750, Bandit 1200, carburada, Bandit 650, carburada. As motos carburadas, super neoclássico, a Hornet 600, essa aí é a maior neoclássico que tem hoje. Vai valer uma fortuna daqui a 20 anos. Então, essas motos carburadas, elas têm um ronco diferente. E, voltando pras custom, as 883 carburadas serão também super valorizadas num futuro, daqui a 20 anos. Então, eu tô falando pras pessoas que têm essas motos e queiram tancar e bancar e manter, que não é barato manter essas motos. Elas vão ser motos, serão motos super valorizadas. Serão neoclássicos. Mas isso são 20 anos. A galera que tá pensando que são 10 anos, esqueçam. Ah, mas a minha já tem 20, então se eu esperar mais 10, ela já vai bater 30. Mas não vai. Ainda daqui a 10 anos, ainda vai ter um mercado muito forte, porque o Brasil tá economicamente falido. Então, as pessoas ainda vão consumir essas motos pro uso diário. Diário ou de rolê. Então, essas motos ainda, e teremos algumas outras motos chegando, e que vão manter o valor dessas motos ainda lá embaixo. Então, elas não vão ter aquela escassez de que uma moto de coleção, ela vai ter um valor. Quando é que uma moto, um veículo de coleção, ele se torna um colecionável de alto valor? É quando há escassez. Quando essas motos começam a se tornar motos mais sucateadas no mercado. E essa escassez. Por isso que agora os Opalas estão super escassos. E os bons já foram reformados. Já estão nas suas devidas coleções, preservados. E hoje você vê muita porcaria aí, que a galera tenta vender num preço absurdo, mas não vende. Mas os Opalas, bem conservados, eles valem uma fortuna. SP2, gente, SP2 da Volkswagen. Eu estava assistindo o vídeo do Carro com Tudo, né? Do... É um canal que eu gosto muito de assistir. E é um carro com tudo. Então, ele foi lá em Curitiba, numa garagem. E o cara, ele vendeu um SP2 alguns anos atrás. E hoje, eles fizeram um cálculo por alto. É 200 conto um SP2. 200 mil reais um SP2, bem conservado. É isso. Porque eles vendem para europeus. A Kombi Corujinha... Eu trouxe o Favera aqui. Meu amigo Marcelo Faverani. Ele vendeu uma Corujinha. Uma Kombi Corujinha, 70 e pouco. É uma fortuna. Então, as motos, elas vão seguir essa linha também. Mas a partir do momento que começar a rolar escassez. E que essas motos, elas vão começar a ter cada vez mais dificuldade de você achar motos em excelente estado de conservação. Motos bem preservadas. Motos operando. E aí, são mais 20 anos. Então, esses modelos que eu citei. Eu estou aqui fazendo uma futurologia. Mas, dizendo tranquilamente. Shadow 600. Shadow 750 injetada e carburada. Drag. Midnight. Virago. 250 e 500. 535. Todas essas motos. E as outras que eu citei também. Elas terão o seu espaço nos neocolacionáveis. Como neocolacionável. Agora. Porque depois, elas ficaram caríssimas. E aí, como eu também falei anteriormente. Os atuais proprietários. Eles vão gastar muito dinheiro para preservar essas motos. Porque não é barato, gente. Preservar. Você tem que ter um mecânico especializado. Para não fazer cagada. Não danificar a moto. As peças são caras. Por mais que alguém diga assim. Ah, é barato. Peças de troca constante. Partilho de freio. O-rings. Essas coisas. Beleza. São baratos. Mas quando você vai para uma peça um pouco mais complexa. É caro. E às vezes fica cada vez mais difícil de achar. E a mão de obra é cara. Porque é uma mão de obra especializada. Você não vai pegar o tião da esquina que vai danificar uma moto dessa. Que a manutenção é muito especializada. Então é caro manter. E você não pode botar uma gasolina vagabunda. Então assim. São motos que merecem muito carinho dos seus proprietários. Então você aí amiguinho. Que quer abraçar uma Mad Max. E essa Mad Max ela tem uma originalidade. E aí também eu preciso dizer isso. Tá gente. Para ela se tornar um colecionável de valor. Não adianta você pegar uma Mad Max que tem. Que está toda customizada de acordo com o gosto do antigo proprietário. Esquece. Ela não vai ter valor nenhum de mercado. No futuro. Então essa galera que corta. Customiza. Beleza. Mas não. Essas motos não terão valor no futuro. Porque o que dá valor mesmo a motocicletas clássicas. É a originalidade. Então se você tem uma Mad Max dessas. Com originalidade. Obviamente que tem acessório de época. Tudo isso vai contar positivamente. Mas principalmente pela originalidade. Não adianta comprar uma Shadow. Uma moto dessa com um chassi cortado. E Bobber. Não sei o que. Não adianta. Isso aí você vai comprar por sua conta e risco. Mas no futuro. Se você pensa em ter uma valorização. Esquece. Porque o mercado de colecionáveis. Não valoriza veículos customizados. Eu digo porque eu assisto muito conteúdo disso. E quando se fala em moto. É a originalidade. Os acessórios de época contam. Mas é a originalidade da moto. Então todas essas. Se você quer abraçar. Quer entrar no meio de colecionador. De motos. Comprem motos com maior quantidade de itens originais. Dá pra achar ainda. Ainda dá. Ainda dá pra achar. Então pensem nisso. Mas saibam que é caro manter esse tipo de veículo. Ó. O Hank Motos. Ele tá dizendo que tem uma Maralda. Cara. Maralda. Putz. Esqueci dessa moto. Bicho. Você tá doido. Maralda é linda. Ela mal cuidada. É uma bomba. Viu. Mas é boa. Pensando em uma moto boa. Gente. Eu não falei das motos da Suzuki. Que feio. velho. M800. Boulevard. Todas as Boulevard. 1500. As Boulevard Nova. Maralda. Putz. Que injustiça. Eu falei de várias motos e não falei das custom da Suzuki. Putz. Falei da Intruder. Mas não é a mesma coisa. As Boulevard são bem melhores que a linha Intruder. E a Maralda é espetacular. Maralda é espetacular. É linda. Além de tudo é linda. Ele tá dizendo. Quando eu comprei era uma moto e agora é outra. Fiz toda a parte elétrica. Coloquei bomba vácuo. Cabos de vela. Vela. Tudo novo. Rank Motos. Parabéns. A Maralda é uma baita de uma moto. É linda. Se a sua estiver original. É uma relíquia. Preserve. Preserve. Fui muito injusto. Viu gente. Eu não posso esquecer isso. As moto Suzuki. As Mad Max da Suzuki são espetaculares. Todas essas que eu citei. M800. Que é Boulevard. Todas as Boulevard. Todas. Todas as Boulevard. E a Maralda. Que é uma Boulevard também. Ela é a vovó. Ela é a mãe da M800. E as Intruder. Mas eu ainda acho a linha Boulevard melhor. Ela é a mãe da M600. Ela é a mãe da M600. Ela é a mãe da M700. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma